Bem, tá aqui o Soneca, o pessoal andou reclamando aqui no vídeo aqui que o Soneca tava preso na corrente Mas era porque ele estava fazendo tratamento dos fungos, né, que quase que acabou com ele inteiro E também porque nós temos um cachorrinho aqui, o cachorro tá bem velhinho, né E o cachorro, eu não queria ele em contato com o cachorro, porque eu acho que ele pegou esse fungo e foi pro cachorro E também lá é três andares lá em cima Ele agora tá querendo dar uns pulos do gato, né Quer namorar Mas já fechamos lá o obstáculo lá E ele tá aqui solto com a gente, ó Tá curado O pessoal ficou perguntando aí como é que a gente curou ele, né Eu até falei no vídeo anterior aí Incrível, né Porque a pomada que nós passamos aqui não tem nada a ver pra gato É o semicorte, né O semicorte é pra corte na mão Então não teve nada a ver O remédio não foi nem veterinário nem nada Nós cuidamos dele mesmo E agora ele tá aqui, ó Um convívio da gente aqui Tá aprontando E fazendo as artes dele aqui A amiga falou aí que tem que castrar Realmente Temos que levar ele pra castrar E aqui na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro Tem um local aqui que eu acho que vai pagar pelo menos a conta Pessoal, inscreve no canal aí pra fortalecer o canal Tô vendo aí que algumas pessoas já se inscreveram no canal Legal Esse canal aqui não tem nenhuma renda ainda E quem quiser fazer alguma atuação de soneca aí Vou tá deixando o pix aí embaixo, tá bom Qualquer valor, pessoal Já ajuda Já pagar a consulta aí pra gente poder castrar o soneca E senão ele vai começar a dar perdido aí E os gatos da rua vai bater nele Ele é bem fraquinho Ele é bem mimado Não tá acostumado com os gatos selvagens da rua, né Então quem puder ajudar Um real, dois reais Ai, tá me mordendo Ele tá com essa mania de usar a brincadeira dele de morder, né Aí não dá não, soneca Coisa feia Olha só que o público tá vendo você querendo me morder, né Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, tem um treinamento pra destragar Pra você que tem gato Porque ele é excelente Excelente Acalma o gato Educa legal mesmo Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo Pra você que é conhecer esse treinamento Eu super indico, tá Super indico o meio Então eu vou tá deixando aqui também O primeiro link aqui na descrição do vídeo Bem, tá aí, pessoal Soneca ViviSou Agora é com a gente Que não tem mais a coceira A gente tomou cuidado Pra não pegar a coceira em nós também Mas tá aí Resposta aí Dos fãs do Soneca O Soneca não anda na corrente Foi só naquele dia mesmo Que a gente tava fechado em cima Um abraço, pessoal Se gostou do vídeo Deixa um comentário aí Deixa o like no vídeo Compartilha aí E se inscreva no canal Um forte abraço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.